Música Boa! Banda Parcial Pista com Evolução A Categoria Município, Apélia Rodrigues Fundada em 25 de Julho de 1994 Presidente, Luciano de Oliveira Regente, Marcos Neves dos Anjos Dias Coleógrafos, Trabalho Coletivo Mó, Jackson Souza Dirigentes, Maurício Neves e Josias Santana Agradecimentos ao nosso bom Deus Aos nossos diretores e componentes de o dar Para manter essa cultura viva A Prefeitura Municipal de Avela Rodrigues Na pessoa do nosso prefeito, Paulo Falcão Aos promotores do evento Pela belíssima organização E a todos que presidiam O movimento de Pantas e Paparra O nosso histórico É a campeã baiana dos anos de 2006, 2014, 2016 e 2017 Campeão em diversas etapas das quais disputou A qual pica perbaiana no grupo de Pantas e Paparra Show A Papar leva com ela a felicidade e o orgulho De um grupo unido, sempre com humildade e respeito Pois sabemos que perder ou ganhar é apenas consequência Trazendo-nos a certeza de que nenhum de nós É tão bom quanto todos juntos Orgulhosamente, papá E... Superbento! Superbento! O que é isso? 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 O que é isso?